Sextou, meu povo! Hoje é dia de muita dica boa pra você que ainda tá perdido na programação do final de semana. Então se você quer saber pra onde ir, fica ligadinho aí que tá começando mais um Acontece Antares, a sua agenda cultural. E pela primeira vez aqui em Teresina, a criançada vai poder ver o Mundo Bita e a Galinha Pintadinha juntos lá no Teatro 4 de setembro, sábado e domingo. Com muita animação, o musical Kids vai começar a partir das 5 da tarde, nas duas sessões, e os ingressos você pode encontrar na Banca do Joel e na Dinolandia do Teresina Shopping. E amanhã, o Teatro 4 de setembro vai ser palco para o piauiense de Irceu Andrade. Com muito bom humor, o evento vai iniciar às 8 da noite e a classificação é para maiores de 14 anos. Os ingressos estão disponíveis no próprio teatro. E o Palácio da Música, em parceria com a Fundação Monsenhor Chaves, está realizando o curso de violão e sanfona para jovens e adultos, tanto de forma online como presencial. O curso não possui uma mensalidade, mas uma taxa fixa no valor de R$ 60. As aulas acontecem dia de terça, quarta e sexta. E para mais informações, você confere lá no Instagram, arroba Palácio da Música. E para quem é de Floriano, está rolando desde quarta-feira a 11ª edição do Festival Nacional de Teatro do Piauí. A programação vai até domingo, com diversas apresentações nos teatros Maria Bonita e Cidade Cenográfica. E para mais informações, é só acessar o site www.scalet.com.br. Lembrando que a entrada é totalmente gratuita. E a indicação de livro de hoje é um best-seller do autor Matt Eig. Eu estou falando do livro A Biblioteca da Meia-Noite. Em um romance incrível, que fala sobre os diversos rumos que a vida pode tomar e da busca pelo caminho certo, o livro retrata a vida de Nora, uma mulher cheia de talentos e poucas conquistas. Durante a obra, ela ganha uma oportunidade de, além de viver todas as vidas que ela poderia ter vivido, te faz explorar a relação com arrependimento e com o questionamento do que realmente faz a vida ser perfeita. E para quem aprecia o cinema nacional, hoje eu trouxe um clássico brasileiro, ganhador do Globo de Ouro de 1999. Jesus, você foi a pior coisa que já me aconteceu. Só escrevo porque teu filho Josué me pediu. Central do Brasil, que é a nossa dica de hoje, conta a história de uma ex-professora que escreve cartas para analfabetos na Estação Central do Brasil, no centro do Rio de Janeiro. E apesar de não postar essas cartas, ela decide ajudar um menino que perde a mãe durante uma tragédia. E agora, a sua missão é encontrar o pai da criança em uma viagem pelo interior do Nordeste. Então é isso, minha gente. Na próxima sexta tem mais e um ótimo final de semana para todos. Tchau, tchau.